Música O último dia do 18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros que aconteceu no Rio de Janeiro contou com a participação da Libert Seguros. Música É um stand muito animado, faz muita justiça aquilo que a Libert e a Indiana, elas proporcionam a todos os corretores. Nós temos uma parceria bastante significativa com essa empresa por várias razões. Pelo atendimento, pela qualidade dos produtos, pela remuneração. Trata-se de uma empresa de altíssimo desempenho e é uma alegria eu estar aqui cumprimentando meus amigos dessa seguradora. Eu trabalho bastante tempo com a Libert, me atende muito bem, minha filial é Santa Catarina, o pessoal é muito bom, são prestativos, sempre estão dispostos a ajudar o corretor na hora que precisa. Só tenho a agradecer a Libert pelo que ela fez para mim. E a gente tem uma bela parceria com a Libert indiana, por você vender produtos voltados para a concessionária, a Renove Corretora é uma corretora cativa de concessionária, por isso a gente se adequou ao produto da Libert. Música Música Música